É o fim do caminho É o resto de todo É um pouco sozinho É um cabo de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o asa, é o anzol É peroba no campo É o ron da bandeira Cariga no grandeiro É mate da perera É madeira de vento No mundo da rinconceira É o mistério profundo É o que eu não quero É o vento ventando É o fim da ladeira É a pega, é o pão Festa da flueira É a chuva, a chuva É a conversa ribeira É a das águas de maço É o fim da cruceira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de artiladeira É o mar e o céu É o mar e o céu É o chão É o pedaço de pão É o fundo do fogo É o fim da lade É o mistério deslouso É o fogo sozinho É a prega É o matão, é o fogo É o pingo, o pião É o matão, é o fogo É o peixe, é o gesso É o caminhão É a manhã É o tijolo chegando É a manhã É o dia É o fim da brincada É a rama de divã Vestilha a sua estrada É o projeto da casa É o caminho É o mar e o céu É o mar e o céu É o passo É o monte É o sol É o resto de mar São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É o mar e o céu 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 São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É o fim do caminho O resto de todo Um pouco sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre cristã São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Amas de mar Sol Fechando o verão É a promessa de vida Amas de mar Amas de mar